Olá, amores! Mais uma aula aqui, né? Pró Maria e Anderson com vocês, nossa aula de número 127. E aí, já deram aquele like pra gente? Já se inscreveram no canal da Seduc? E aquele comentário massa, já colocaram no chat ao vivo aqui, ou aqui embaixo nos comentários? Bora, dessa moralzinha aí pra gente, porque a gente tá merecendo hoje aqui, quarta-feira, não é isso? Vamos ver aí o nosso slide. Meios de comunicação, hoje dia 14 do mês 7 de 2021, nossa área de conhecimento interdisciplinar terceiro ano, ciências humanas. Pró Maria e Anderson aqui com vocês. Vamos lá, então? O que será que vamos falar hoje, né? Qual será o meio de comunicação que vamos aprender aí dessa relação do homem com esses meios de comunicação? Vamos descobrir agora, né? Bom, primeiro, os meios de comunicação são ferramentas, né? Que possibilitam a comunicação entre os indivíduos. Isso a gente já tá aí, expert em saber, porque a gente tá falando isso desde a segunda-feira, não é isso? E aí, eles, esses meios de comunicação, eles fazem o que? A difusão de informações. O que é uma difusão? É espalhar essa informação. Então, essa é a função do meio de comunicação, ó, fazer com que a informação, ela se propague, que ela se espalhe, não é isso? Bom, esses veículos vêm sofrendo diversas transformações, né? Ao longo da evolução da sociedade. Inclusive, na nossa aula de ontem, a Pró falando aí sobre carta, né? Isso, ela disse pra vocês, olha, a carta a gente já não usa mais, não tanto como antes, porque vieram coisas aí que o que? Facilitaram a comunicação e ela meio que ficou em esquecido, não é isso? Então, esses veículos, né? De comunicação sofreram diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais o que? As distâncias, né? As distâncias, né? Entre os povos e acelerando a disseminação de informação. Então, agora a informação, ela é o que? Muito rápida. Então, antes, né? Há anos atrás, era comum que as pessoas demorassem o que? Para receber essas informações. Hoje não. Hoje, com um clique, a gente fica sabendo de tudo. Ah, tô com dúvidas se determinada coisa aconteceu. Basta que eu abro o Google, né? Abro um site, aí eu vou descobrir se aquilo de fato é verdade ou não. E isso é simplesmente fantástico, né? Bom, e aí vamos ter os meios de comunicação individual. Como assim? Olha o nome, individual. É o que? Uma pessoa para outra, né? São ferramentas, né? Que possibilitam o que? O contato interpessoal e a disseminação de informações entre uma pessoa e outra. Ou entre grupo, o que? Restrito. Tipo os grupos de WhatsApp. São exemplos carta, telefone, o que? Internet, plataformas de mensagens instantâneas ou até mesmo o bate-papo. Então, são coisas que fazem parte aí muito e muito mesmo do nosso cotidiano, não é isso? A carta, o e-mail, o telefone, porque a gente pode fazer uma ligação, o telefone que hoje está aí com a nossa vida inteira, na palma da mão. E aí você manda uma mensagem, são comunicações o quê? Individuais, tá? Bom, meios de comunicação social ou em massa, não é isso? É uma ferramenta que possibilita o quê? Comunicar a um número grande de pessoas. Transmitir o quê? Informações em massa. Televisão, rádio, internet. O problema da senhora não falou lá atrás, agora, que a internet era individual, eu posso utilizar a internet o quê? Para as duas coisas. Tanto a comunicação individual como o quê? A comunicação em massa. Quando a gente está assistindo um jornal, o jornal não está direcionado a mim, ele está direcionado a um país o quê? Inteira, uma cidade inteira, uma região inteira. Quando a gente escuta o rádio, mesmo que dentro do rádio tenha aquela comunicação, ah, vou mandar um alô aqui para fulano, é o quê? Comunicação em massa. O que a gente está fazendo aqui agora é uma comunicação em massa, porque estamos falando para uma cidade inteira, para um grupo, né, de alunos do terceiro ano aí, de modo geral. Eu não estou me referindo, o único e exclusivamente é, por exemplo, né, a Paulo Sérgio, que vai estar, a, a, que vai estar lá na matinha. Não vou estar também falando só com Maria Eduarda, que está lá no Parque P, não. Eu estou falando de modo geral. A aula é direcionada para todos. Então, isso é o meio de comunicação em massa, tá? Várias coisas, né, que são meios aí de comunicação, a gente acaba meio que passando despercebida aí na nossa cidade. E uma delas, né, é o nosso carro de som. O carro de som e seus anúncios, né? Esse tipo de mídia, assim como rádio, é muito comum em bairros mais populares do interior do estado. O que não quer dizer que na nossa capital, lá em Salvador, não existam carros de som. Logicamente que existe, para quem não sabe, tá? Salvador é a capital da Bahia, né? Apesar aí do carro de som ser uma mídia bem invasiva. Como assim? A gente não escolhe. O carro de som está passando na rua, a gente não tem como dizer assim, ai, meu Deus, vou desligar. Não, a gente tem que o quê? Que ouvir. Por isso que é uma mídia invasiva, né? E que sofre em alguns lugares regulamentação. Com relação ao quê? Ao volume de som, aonde pode passar. Por quê? Para não incomodar tanto os moradores. Mas, né, apesar de tudo isso aí, o carro de som, ele faz muito sucesso. Muito sucesso mesmo, não é isso? Principalmente no quesito propaganda. Bom, os carros de som são o segundo meio, né, em que mais as pessoas procuram se informar sobre promoções feitas pelo comércio. Quem nunca viu aí um carro de som anunciando aí uma promoção. Uma promoção do atacarejo, do bem barato, do mercadinho, do açougue aí do seu bairro. Ou falando que vai ter exame em algum lugar. Algumas escolas, inclusive, nesse período aí de pandemia, utilizaram os carros de som para avisarem, por exemplo, da chegada aí, né, das atividades, para informar os alunos que eles precisavam ir à escola. Então, o carro de som ainda é muito utilizado, né? Mesmo aí, sendo uma característica mais do que do interior do Estado, tá? Bom, em cidades menores, onde a extensão territorial, ou seja, em cidades o quê? Pequenas, né, isso aí, a extensão territorial não é tão grande, ou seja, a cidade, ela é pequititica, um carro de som consegue comunicar todo mundo, seja quem está em casa, seja quem está na rua resolvendo alguma coisa. Então, por isso, né, ele tem essa importância, porque ele passa pelos bairros, pelas partes da cidade, pelo centro, e ele vai dando um aviso. Então, quem nunca viu aí um carro de som dando um aviso, não é isso? Informando sobre alguma coisa. E aí temos aqui um carro de som passando ali em frente à prefeitura. Bom, os anúncios que se dispõem nesta mídia são similares, né, na estruturação. As que são colocadas na rádio. Similares por quê? Porque são informes dados ao quê? Oralmente. Mesmo o carro de som, ele tendo uma faixa, ele sendo plotado, o importante é o quê? O que se fala e o que a gente está, o quê? Ouvindo. Então, essa é a grande função do carro de som. Então, por isso ele se assemelha tanto ao rádio. Bom, pode, por serem ambos de caráter sonoro, ou seja, através do quê? Do som. Os dois se utilizam de efeitos de locução. A diferença se dá o quê? No tempo do anúncio. Principalmente porque o carro de som, ele fica o quê? Geralmente é uma gravação e ela vai sendo repetida esporadicamente. Já na rádio, não. Porque tem as músicas e o anúncio que vem ao meio e o rádio tem um detalhe. A gente pode chegar lá e pá, desligar. O carro de som, não mesmo. Bom, normalmente, né, os carros de som vão serem criados exclusivamente para este fim. Esse aí é bem potente, viu Anderson? Já pensou? O carro do ovo com um negócio desse aí, quem ia aguentar? Bom, é, é, os carros de som, eles são construídos exclusivamente, são criados exclusivamente para este fim. Levam anúncios de até um minuto, não é isso? Enquanto na rádio, né, que depende da programação, é mais comum o tempo de 15 a 30 segundos. Até porque na rádio não aparece o quê? Um único anúncio. Já o carro de som, não. Se eu quero anunciar, por exemplo, a venda dessa máscara aqui, não é isso? Eu vou contratar o carro de som e ele vai fazer esse anúncio várias vezes. Ele vai se repetir, se repetir, se repetir. Porque eu contratei o dia dele para mim. Já no rádio, não. Vão ter vários anúncios dessa máscara do algo, vão ter anúncios, por exemplo, de um biscoito, várias coisas. Então, essa é a diferença entre um carro de som e o que? A rádio, certo? Olha só, quem nunca viu esse danado aí? O carro do ovo, não é isso? E geralmente no carro do ovo, ele é um carro de som um pouco disfarçado, porque ele tem uma caixa de som que fica aqui no topo e ele vai passando pelas ruas e ele vai o quê? Comunicando. É um meio de comunicação, porque ele está comunicando o quê? A passagem do carro do ovo, o valor do carro do ovo, se são 30 ovos por 10 reais, se são 30 ovos por 13 reais. E aí é o carro do ovo passando pela sua porta, Anderson. Aí também um meio de comunicação muito, muito comum na nossa cidade. Bom, um outro meio de comunicação que também é para mostrar, na verdade, uma determinada promoção é o carro da economia. E aí o carro da economia, que também serve aí como carro de som, a gente pode ver aqui em cima o megafone para anunciar a sua chegada. Então, é um meio de comunicação esse megafone e ele vai passando aí também pelas ruas para anunciar o quê? O preço desses produtos. E aí a gente tem o carro do frango, o carro da laranja, né? E todos esses se utilizam dessa comunicação, desse carro de som para informar as pessoas que estão dentro de casa que eles estão passando pela rua. Não é isso? E aí a pessoa que escuta, querendo ou não, ela é obrigada a escutar, que deseja aquele produto, ele faz o quê? Sai para poder fazer a compra, tá? Bom, um outro meio de comunicação aí são as faixas, né? E aí a gente tem uma faixa comunicando, né? Aos moradores para um encontro com um determinado prefeito aí. E aí tem a data e tem o horário. Então, é a comunicação, que é o meio de comunicação escrita, e aí está lá para todo mundo ver. Não é individual. É o quê? Em massa, porque está para todo um, todo um bairro direcionado aí a um grupo de pessoas, tá? E aí temos um outro, né? Isso que é o outdoor. E a gente vê eles aí espalhados pela cidade inteira, que é uma espécie de faixa. No entanto, maior, mais robusta, que ficam em pontos estratégicos da nossa cidade. Então, aqui a gente tem, né? Informações sobre o quê? Show de bola no Joia, 11 de abril. E aí está falando sobre um jogo de futebol. Então, olha só quantas coisas, quantos meios de comunicação acabam meio que passando despercebidos aí por nós, não é isso? E aqui temos um outro, que nunca vi, principalmente em época de campanha política, né? Esses rapazes e moças aí que passam nas bicicletas com esse mini altidózinho. Aí esse banner, né? Ele vai pedalando pela cidade e aí vai estar escrito uma informação. Nesse caso aí, uma propaganda do Bob's. E aí tem atendendo a pedido, né? E aí tem o milkshake, o hambúrguer, o telefone para você ligar e fazer o quê? pedir. Então, eles passam pela cidade, né? Com essas bicicletas. Também é um meio o quê? Publicitário, um meio de informação. Por que que é um meio de informação? Porque está passando uma informação adiante, certo? Bom, um outro aqui que a gente vê geralmente no centro da cidade, em frente de restaurante, é o quê? Esse banner que é um cavalete, né? Isso ele forma meio que uma casinha assim e ele fica na frente do estabelecimento para informar, né? Que ali tem determinado produto. Então, você passa, visualiza e já faz o quê? A leitura. Olha só! Aqui tem o quê? Um restaurante, tem o nome, tem servimos o quê? Almoço e a gente já tem aí o preço. Entra quem quiser. Então, isso aí também faz parte do dia a dia de vocês, certo? Bom, trazendo aqui para vocês um dos jornais da nossa cidade, certo? Tribuna Feirense. E aí, inclusive, é uma matéria que fala sobre a suspensão aí da sua edição impressa. Então, a gente já não tem mais o Tribuna Feirense impressa, ou seja, o papel mesmo do jornal. E isso está acontecendo com a maioria dos jornais. Por quê? Não é isso? Porque o custo para se produzir um jornal é alto e as pessoas tendem a quererem fazer o quê? O uso desse material pela internet. Então, o Tribuna Feirense, que é um jornal muito antigo da nossa cidade, e aí já está informando que vai deixar de produzir as suas edições impressas, não é isso? Então, passando aí para vocês para mostrar o seguinte. Feira tem jornais, não é um? São vários jornais, certo? O jornal Noite e Dia, que é o nosso jornal aí do querido Zé Coió. É um jornalista bem antigo da nossa cidade, um jornal também muito antigo, e que traz aí várias informações. Não é um jornal que saia todos os dias, eu acredito que a tiragem dele era uma vez por semana. E é um jornal riquíssimo também, com várias informações. Colônia Social, não é? O Feira Hoje, não é isso? Me perdoem pela imagem, mas foi a melhor que a própria conseguiu tirar aí da capa do Feira Hoje, que é o quê? Um jornal que também já tem a sua versão virtual. E aí também, não é? Um jornal da nossa cidade. Então, o Feira tem ainda essa cultura de vários jornais aí para informar as pessoas. Não é isso? E agora estão todos aí disponíveis na internet. Folha do Norte, para quem lembra aí, Anderson... É do seu tempo, Anderson? Folha do Norte? Anderson disse que ele tem 12 anos, gente, que não é do tempo dele, não. Aqui é só Menor Aprendiz. É um jornal muito antigo da nossa cidade, tá? Também não tem mais a tiragem impressa. E aí temos também o Folha do Estado e vários outros jornais, não é isso? E não é só jornal, não é só internet, não é só televisão que nos informa. Dentro desses jornais aí, aparecem esses infográficos, não é isso? Que são imagens que trazem informações importantes, que também nos ajudam o quê? A nos informar e ter o quê? Essa comunicação. É quanto se gasta de água por dia. E aí temos esse infográfico, tá? E aí tem aqui as informações. Por quê? Qual a relevância disso aí? É você aprender sobre determinado assunto, você ter esse meio de informação dentro de um jornal, dentro de uma revista ou em um site, e conseguir captar a informação o quê? Mais rápida. Temos aí o rádio, nosso Dilton Coutinho, é a que está entrevistando o prefeito da cidade, né? Colbert Martins Filho. E aí é o quê? A rádio, na verdade, o que também transmite de forma o quê? Ó, oral, essas informações, não é isso? Temos a Nordeste FM, obviamente, que a Pró não colocou todas aqui, né? Que é uma outra rádio da nossa cidade. Temos aqui, né? Rafael Velami, que já apareceu aqui nas nossas aulas, e Edson Muritiba. Edson Muritiba é o repórter da TV Subaé. E Rafael Velami, que tem um blog aí, que é o blog do Velami, que também apresenta o Café das Seis, né? Que é um programa, né? Na rádio. E aí vocês podem aí pesquisarem sobre os dois, né? Já tivemos aqui no Foi Andressa, uma participação de Madalena com o seu vídeo, falando de como é a preparação aí de um repórter para chegar até as câmeras. E aqui temos o Letty Simões, não é isso? Apresentando aí o BA TV. Aqui o blog também, que é um meio de comunicação, né? Que você traz reportagens, como um jornal, mas é de uma forma virtual. A diferença, na verdade, a ideia original de um blog é que ele fosse como uma espécie de diário. Então, aos administradores, aos donos de blog aí, eles precisam postar coisas diariamente, como um jornal mesmo, mas a ideia é de um diário com opinião. Então, se você está postando alguma coisa, você vai dar a sua opinião sobre determinada coisa. Então, vale também a pesquisa aí de blog e de como ele mudou, na verdade, essa identidade dele. Saiu aí de um diário, onde as pessoas escreviam sobre a sua vida, para serem o quê? Meios aí de comunicação entre as pessoas. Temos aqui o Acordo da Cidade, que é um site que vocês, inclusive, já viram aqui, porque a Pro já trouxe para vocês, que é lá de Dilton Cotinho, né? E aí tem aqui, olha, se você olhar aqui no cantinho, tem o link que você já cai no programa de rádio do Acordo da Cidade. E aí esse programa de rádio acaba dando origem a esse site que traz informações aí da nossa cidade. Então, assim, quer saber de alguma coisa? Vamos lá no Acordo da Cidade, porque com certeza vai estar lá. E chegando aqui já quase ao finalzinho da nossa aula, vamos aos nossos beijinhos, Anderson. A Manu, a bailarina, Emanuele do Nascimento, Escola Olga Noêmia. Um beijo aí para Emanuele e para a Escola Olga Noêmia, tá? Edneia Reis. Boa tarde, geralmente ela coloca esses emojis para a gente. Beijinho, coração, muito de coração de novo, flores. Neuza Rodrigues. Bom dia, Pro. Bom dia. Zuleide Carvalho. Pro, manda um beijo para a Escola Municipal 15 de novembro, que fica em Jaíba, não é isso? Um beijo para a Escola Municipal 15 de novembro. Cláudia Taídes, Parabéns Seduc, aula 100. Estavam falando da nossa aula 100, da forma para buscar lá, não é isso? Estou muito feliz. O trabalho de vocês são especiais para nós. E a Pâmela Beatriz Silva Brito, sou da Escola Professora Maria Helena Queiroz. É isso, mas lembrando que a comemoração foi nossa aqui. A Seduc, de modo geral, disponibiliza todo o espaço. E comemoramos aqui, porque comemoramos. Eu, Provânia, Anderson. Vamos seguir. Luiz Carlos Luizinho. Bom dia, Pro. Tudo bem? Tudo bem comigo. E com você, Luiz? E com você, Anderson? Tudo bem? Pronto. Maria Clara. Bom dia. Alex de Oliveira. Bom fim. Então, eu acredito que Maria Clara seja a responsável, a irmã, né? Então, um beijo para você, Alex. Um beijo para a sua escola, né? A Denil da Costa Falcão. E Caio Gamer. Oi, Pro. Manda um beijo para a Escola Regina Vital. Um beijo para a Escola Regina Vital. Bom dia, Pro. Canal da Shelly. Bom dia, bom dia, bom dia. Aí, hoje aí, foram os recadinhos que a Pro conseguiu recolher aí nos vídeos, tá? Ela foi dando uma zapeada e catando. Bom, um recado finalzinho para vocês é o quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam. Fiquem bem guardadinhos para que, em breve, né? Possamos todos aí estar reunidos na sala de aula, mais uma vez, com segurança, vacinados e todos protegidos no que, de fato, é o normal, tá? Um beijo de Pro Maria, um beijo de Anderson e até a nossa próxima aula.